Música Pensei nas crianças lindas, telepáticas Pensei nas meninas cegas e lesadas Pensei nas mulheres rotas alteradas Pensei nas feridas como rosas cálidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa A rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, infalidade A rosa com cirrose, a antirosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Esse é o hino de Neymato Grosso, né, Charles? Obrigado Quero dizer, quero agradecer Quero agradecer ao Zé Eu tenho um pouco de dificuldade para receber Agora eu liberei, estou recebendo Com muito prazer Agradeço ao Zé Agradeço a todos os que conseguiram organizar isso Que estamos aqui todos juntos Estou muito feliz e muito grato